Olá, este é o Reconquista no Minuto. Castelo Branco na rota dos milhões da BPO, também destaca esta semana no Jornal Reconquista. Falamos da intenção de um consórcio que envolve esta empresa britânica para a instalação de um parque solar neste concelho. São cinco concelhos em todo o país que vão ser contemplados para esta medida, que envolve 900 milhões de euros de investimento. Neste jornal falamos também do cartão que apoia a compra de medicamentos e que chega agora também a Castelo Branco, através da Cáritas Interparoquial. É também notícia o posto de carregamento ultra-rápido para veículos elétricos. Castelo Branco é uma das primeiras cidades a tê-lo a nível nacional. Foi inaugurado aqui mesmo pelo Ministro do Ambiente. Nesta edição é também notícia o Amiente, que vai ser retirado depois de terminarem as aulas. Isto na Escola Básica Faria de Vasconcelos. Damos também destaque, como sempre, ao desporto, com as declarações de Jorge Neves, o presidente do Benfica Castelo Branco, que diz que há derrotas no campo que começam fora dele.